Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como é que a gente pode interromper um comando de repetição, seja ele um comando while ou um comando for. Então, tem situações de a gente estar processando um conjunto de valores, mas por algum problema a gente tem que interromper esse processamento. Então, a gente pode fazer isso de duas formas, usando o comando break ou usando o comando continue, vai depender da nossa situação ali. Então, vamos ver o comando break primeiro. O comando break vai quebrar a execução de um comando de repetição, ou seja, vai realmente interromper aquele comando de continuar sendo executado. Então, eu estou executando o programa, o continue vai... O comando break vai fazer com que o meu programa continue na primeira linha seguinte ao comando de repetição. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Então, esse exemplo é parecido com o que a gente viu nas últimas aulas. Eu estou lendo dois valores A e B e quero imprimir os valores de A até B. Por algum motivo, se ele for imprimir o valor simples, eu quero que interrompa todo o processamento. Então, eu criei aqui um comando condicional. Então, sempre que eu executo o comando break ou continue, eu vou colocar ele dentro de uma condição. Então, se o A for igual a 5, break. Então, eu coloquei esse comando break aqui. Ou seja, ele vai interromper a execução do comando de while se eu encontrar no meio do processamento o A igual a 5. Então, vou executar isso daqui. Então, eu digitei A igual a 1, B igual a 10. Então, eu começo. Imprimei o 2, imprimi o 3, imprimi o 4. Na hora que ele chegou aqui 5, opa, em vez de imprimir o 5, ele deu um break. Você vê que esse comando aqui, ele ignorou e ele já foi para o fim do programa. Então, ele para tudo o que ele está fazendo e sai do comando de repetição. Então, eu realmente interrompo o processamento. Ah, mas ainda tinha mais números para processar. Não importa. Ele vai interromper o que ele está fazendo e dar continuidade ao programa. Então, vamos dar uma olhada aqui em fluxograma como é que ficaria. Então, eu leio o A, leio o B, while. Bom, se o while for falso, a gente já viu isso daqui. Falso, ele vai para o fim do programa. Beleza. Verdadeiro, imprime o valor de... Soma mais 1 no valor de A. Faz o teste. Ah, se o teste for falso, ele vem aqui, imprime o valor de A e, como era o último comando, ele volta e testa a condição novamente. A grande sacada aqui agora é se o meu if for verdadeiro. Bom, if A igual a 5? Sim, verdadeiro. Beleza. Executa o break. Então, o break automaticamente joga para o primeiro comando depois do laço de repetição. Então, ele desvia o fluxo do programa para a primeira linha de código depois do comando de repetição. Então, ele para tudo o que está fazendo no comando de repetição. Perfeito? E o comando continue? Bom, ele também interrompe a repetição, mas apenas a interação atual daquele comando de repetição. Ou seja, eu estou processando um conjunto de valores ali. Deu problema em um dos valores. Ele vai pular apenas aquela interação e continuar com os próximos. Então, ele ignora todos os comandos que estão dentro do meu comando de repetição. Eles não vão ser executados, mas eu vou executar a próxima interação do meu comando de repetição. Então, aqui, o mesmo exemplo do slide anterior. Só que agora eu troquei o break por continue. Então, ele vai imprimir os números de A até B. Se achar igual a 5, ele dá um continue. O que o continue faz? Volta para a condição e testa novamente. Então, começa lá. A, 2, 3, 4, chegou no 5. Opa, A igual a 5? Continue. Ele volta para a condição e continua executando. Ou seja, ele não vai executar esse comando aqui. Ele vai ser ignorado. Tudo que tiver depois do continue, ele ignora. E volta e começa de novo. 5, opa, 5 não. Ignora o valor 5. Continua. 6, 7, 8, 9, 10. Vindo do programa. Então, ele interrompe apenas o restante do processamento daquela iteração do laço. Ele não interrompe o laço inteiro como break. Então, vamos dar uma olhada aqui. Fluxograma. Então, leu A, leu B. Se o meu comando de repetição for falso, a gente já viu. Ele ignora todos os comandos e vai ali para a continuação do programa. Se for verdadeiro, então, soma mais um no A, executa o IF. O IF é falso. Então, vem para cá, imprime o valor de A e volta para a condição. Ah, não. Meu IF aqui é verdadeiro. Eu cheguei no A igual a 5. Beleza? Continue. O que isso significa? Pega e volta lá para a condição. Então, se tinha mais um comando dentro do laço aqui para ser executado, ele vai ignorar. Ele vai testar a condição novamente e continuar do próximo valor. Perfeito? Então, bem simples aí a ideia do continue. Espero que tenha ficado clara a diferença entre break e continue. Então, break interrompe tudo. Continue só aquele pedaço. Perfeito? Qualquer dúvida, você deixa um comentário aí na videoaula que assim que possível eu vou respondendo. Até mais.